Fala galerinha, estamos aqui de novo com o Infamous e vamos aqui dar continuidade aqui a nossa jornada. Encontro os núcleos de transmissão, acho que esses triângulos aí no mapa eu vou dar uma olhada. Ei Red, aqueles núcleos de transmissão que vimos no caminho devem ter rachado com toda aquela destruição. Esse aqui tá vedado bem firme. Eu duvido que o D.O.B. vai deixar que você pegue as chaves emprestadas, então é melhor abrir em quebrado. Ah, que bom que eu acabei de ganhar umas habilidades malucas de força. Ai, caralho. Ia me matando só assim. Opa, pô de novo. Opa, isso vai ser incrível. Cuidado aí embaixo. Tô pensando quadrada ao pular. Nada mal, hein? Quer ver de novo? Tem poder, mas eu também tenho, uixi. Ah, é bem. Ah, é bem. Aqui é... Aí, matei o cara se quere... Mais um poderzinho pra nós. O que é isso? Ok, aquela rota não é uma opção. É melhor funcionar. Funcionou, porra! Caralho! Vou lhe matar não, velho. Relaxa. Eu tenho que te dizer, cara. Do jeito que eu estou indo com esses poderes, eu estou talvez a um ou dois passos de atacar o castelo dela. Tá bom. Por que a gente não vai devagar, figurão? Ela acabou de destruir uma bote inteira de aço e concreto, se lembra? Tá. Então você tá pensando que mais um não vai dar pro gasto. É o que eu penso. Red, cara, tinha que ver esse lugar. Tá completamente deserto, nem uma balsa indo ouvindo. Mesma coisa no aeroporto e na estação de trem. Você acha que o DUP faz isso em todas as cidades onde é chamado? Aparentemente, é o que dizem. Como as pessoas aguentam isso? Porque no final das contas, a maioria das pessoas não vai trocar a vida por liberdade ou após a felicidade. Não, não pode ser isso. Eu tenho um bom pressentimento. É leão para dançar bombas. Ser fumante passivo é ruim para a saúde. Ah, com medo. Ei, Red, terminei os núcleos de transmissão que você enviou. Qual é? Preciso de mais. Não, cara, isso é tudo que você vai ter. Essa coisa de bioterrorista te deixou todo nervoso. Você precisa achar um lugar para ficar quieto e se acalmar por um tempo. Qual é a tua com essa de ficar quieto? Tô bem. Tô ótimo. Vem dar mais. Não. Agora eu tô trabalhando em uma pista com um detetive do SPD. Mas não vamos continuar até que eu me convença que você tá com a cabeça no lugar. Tá, tá. Eu vou ficar quieto. Seja lá o que isso aí for. Três as... Opa. Ok, Red, eu tô aqui e você tava certo. O obelisco tá cercado com todo tipo de porcaria elétrica e... Uma coisa que parece um péssimo revestimento de alumínio. Você vai ter que subir até o topo do obelisco. O dia tá lindo pra subir até o topo. Ei, não, não, não. Não seja louco. Qual é? Não é loucura ser incrível. Qual seria a explicação pro fato de eu conseguir sugar o poder de alguns condutores, como por exemplo o Hank, mas não conseguir sugar o poder de outros como um desses soldados do DUP? Ah, meu Deus. Você tinha tentado antes? Ei, eu não quero ouvir um eu te avisei, Red. O que eu quero é... uma resposta. worse. Onde é caceta? É... ali, agora... aqui, ó e agora? E agora? Tem escada aqui. Se quer cair, isso é de mim, hein? Ah, aqui tem meia de altura, ótimo. Bom, acredito que teoricamente e hipoteticamente é possível que você só consiga sugar poderes de condutores que os tem naturalmente. Um condutor primário como o Hank, espero o Augustine. Os caras do DUP receberam seus poderes mais fracos da Augustine, então talvez eles não consigam repassar eles nem pra você. E isso quer dizer que temos que continuar. Entendi perfeitamente. Não, exagera. E na próxima vez não mente pra mim, ok? Confia mais um pouco no seu irmão, pode ser? E agora? Bem pronto. Tá bem pertinho, mas... Será que segura ali? Se eu cair, será que eu morro também? E aí? Droga. É, não é ali. Você não é ali? É pra onde? Ah, aliás, a Vete te mandou um oi. Quando você falou com ela? Ah, antes? No telefone. E você só me diz isso agora? Estava meio ocupado. Ah, meu amigo. Vai dar certo não. Cara, eu nem olhava pra baixo. No interior dessa coisa é ainda mais feio. Tô ansioso pra desativar isso aqui. Alô, é a Bete? Onde você tá? Oh, oi, Bete. Eu tô no obelisco espacial. Oh, tento de novo mais tarde, então. Me traga um cartão postal. Ok, se a loja estiver aberta. Tchau, Bete. Tchau, querido. Tchau, Bete. Tchau, Bete. Merda, eu tenho parado e dá morro. Gatido. Obrigado. Bete. Ué, eu tô só rodando agora? É só rodando, tem a paixão já de subir. E é aqui. Certo, hora de arrancar o olho do obelisco. Isso aqui deve ser o que controla tudo. Que diabo? Ah, nunca vi você antes. Red, eles têm um pequeno exército aqui. Ó, significa que você tá no lugar certo. Ou que eles não gostam que os outros brinquem com essas coisas. Foco, Drelson. Você tá vendo algum jeito de acabar com as comunicações? É, é, tem essa âncora. Parece que tá segurando as antenas no lugar. Caralho. Cheguei esse aí, choquinho. Põe a energia. Isso foi incrível! Matava seus amiguinhos, eu vou atrás de você depois. Pera aí. Eita, pô. Sai, 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 sai. É que sai daqui. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Essa merda! Vai, sai daí, ó. Acabou o sumaço? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, porra do caralho. Encontre uma posição para atirar. Agora, agora eu só não, já esquece de ser. E aí Tá com medo é mãe? Eles tiram a âncora, eles seguram os equipamentos de Vigilance, beleza Cadê essa Acura? Até aqui. É, eu não acho que isso vai dar certo. Nada ruim vem de novos poderes. Não é isso aqui não. Ah, tem que pegar o poder novo aqui pra... Poder destruir. Ah, isso vai ser épico! Viu? Não foi tão ruim. Pronto. Não tá melhor? Nossa, isso foi demais! Ancoras liberadas. Alô, distrito central de viência. Não escuto. Está me ouvindo? Nenhuma resposta, senhor. E aí? Nada fora da nossa... Eita, tabagaceira... É, Red. Vamos achar os condutores primários e pegar mais poderes. As ruas são nossas! Fica frio. Algumas ruas aqui por perto, certo? O DUP ainda controla os outros 98%. Mas a gente expulsou eles do belisco espacial, cara. Destruiu o centro de comunicações, certo? Eles podem ser surdos, mas não idiotas. Expulsar o DUP de Seattle vai levar tempo. E acabamos de chegar. Como dizem, uma jornada de mil quilômetros começa com um emblema incrível. Quem falou isso? As pessoas chinesas. Ah, era pra escolher. Ei, Red. Consegue ver daí? Você tá brincando? O pessoal de Portland consegue. Quero que os troops saibam que eu tô aqui, cara. Quem é aquele? Não é um dos três que fugiram. Hum, sem minuto. Perdiu o contato visual. Palma, gente, me... Ah, isso! Ficou bem melhor. Ah, isso! Ficou bem melhor. Ac Professor Reverse! Ah! 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 Merda Ah, por que você for lá no chão? Recupera aí, recupera Perturbadores aí, se for Ok, mais um Tem que contar isso aqui não, mulher Ah, agora sim, papai Pronto, eu saí Tem uma fumacinha não, que é mais rápida, eu acho que é mais rápida a fumacinha Que tem E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.